Você já deve ter percebido que a temperatura está caindo, com certeza, nós tivemos aí dias mais frios e hoje foi lançada a campanha do Agasalho 2023, a apresentação de como vai ser a campanha, tem muita novidade, a campanha sempre, ela acontece praticamente com a sua essência, com a solidariedade das empresas, da população, da sua participação em estar ajudando quem realmente precisa nessa época do ano e fazer as doações de produtos como agasalhos, cobertores, calçados, itens em bom estado, a quem precisa e já pode separar as peças e levar a um dos 80, são 80 postos disponíveis na cidade. A campanha começou hoje, vai até o dia 31 de julho, foi apresentada inclusive pela primeira-dama do município e também presidente do Fundo Social de Solidariedade, Cíntia Ferreira, que tem aqui os detalhes, vamos ver. Duas grandes consciências que nós precisamos tomar, a primeira é com relação à qualidade do que a gente vai doar. Às vezes a gente ainda recebe roupas, sapatos, enfim, cobertores que não estão numa condição de que um ser humano merece. Então eu sempre falo dessa conscientização, da gente doar aquilo que a gente usaria. Eu só posso doar a uma outra pessoa, a um outro ser humano, aquilo que eu também usaria. Por quê? Porque nós precisamos trabalhar a dignidade humana. Então isso é muito importante e por isso a importância da gente falar sobre essa consciência, essa conscientização dessa qualidade desse produto que vai para um lar, que vai para a casa de alguém, que vai exercer algo tão importante que é o aquecimento. E a segunda conscientização que eu acho muito importante, principalmente pelo que nós estamos vivendo, é com relação aos moradores de rua. E aqui, gente, um apelo muito especial que o fundo faz através também da Secretaria de Ação Social. Todos nós sabemos que a única chance, possibilidade que nós temos de resgatar esse morador de rua é se ele decidir sair da rua. Se ele decidir não sair, nós temos muito pouco a fazer por ele, porque nós não podemos obrigá-lo a sair dessa rua. Esse momento do frio é um momento em que muitos deles aceitam a ajuda. Por conta do frio, muitos moradores aceitam ir para um abrigo, um lugar de apoio, em que ele possa tomar um banho, se agasalhar, comer alguma coisa e ter o seu cobertor. Isso é importante que você colabore. São mais de 80 apostos, né? Então é claro que você pode também consultar através dos canais oficiais do município, município, para que você colabore aí com a doação. E tem o telefone 3711 9311, lá no Fundo Social de Solidariedade.